Quando você me deixou, meu bem Me disse pra eu ser feliz e passar bem Quis morrer de sumir, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedici Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos, quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Quando você me deixou, meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de sumir, quase enlouqueci Mas depois, como era de costume, obedici Quando você me deixou, meu bem Quando você me quiser rever Já vai me encontrar refeita, pode crer Olhos nos olhos, quero ver o que você faz Ao sentir que sem você eu passo bem demais E que venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram E tantas águas rolaram Quantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quero ver Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Vem assim Olhos nos olhos Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta me ver tão feliz Que você diz Quero ver como suporta me ver Têm mais e melhor que você diz Quero ver como suporta me ver Tchau, tchau. 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 Se lembra, se olhou pra trás Ao primeiro passo Porque se chamavam homens Também se chamavam sonhos E sonhos não envelhecem Em meio a tantos gases Lacrimogêneos Ficam calmos 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 E lá se vai Mais um dia E basta contar com o passo E basta contar consigo Que a chama não tem pavio De tudo se faz canção E o coração na curva de um rio Rio, 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 rio E lá se vai Mais um dia Ah, ah, ah E lá se vai E lá se vai mais um dia Que o rio de asfalto e gente Entorna pelas ladeiras Entope o meio fio Esquina mais de um milhão Quero ver então a gente Gente, 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 gente Gente, 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 gente E lá se vai mais um dia Bom dia, comunidade! Vem pra mim a hora que a nossa escola vai desfilar Vem fazer história e canja dia Da tradição Sinto a barbucada Se aproximar Estou ensaiado Para te tocar Replicitou Subscutou Meu coração Aonde? Aonde? Vem pra mim a hora que a nossa escola vai desfilar Vem fazer história e canja dia de glória nesse lugar Vem comemorar Vem comemorar Vem me namorar Vem me namorar Vem namorar Vem namorar A porta é latim, a cidade inteira Fiz no império frio, com a vila tão feliz Veja por ter a porta bandeira A riqueira tem morena na tradição Se toda a procada se aproximar Estou ensaiado para te trocar É o que que tocou, tudo escutou E o meu coração é bonito O rio entendeu, será que era eu Quando ela matou por mim A honra te 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 Sei que ainda vou Voltar Para o meu lugar Foi lá E é ainda lá Que eu hei de ouvir Cantar Uma sábia Vou voltar Vou voltar Sei que ainda vou Voltar Vou deitar a sombra de uma palmeira Que já não há Colher a flor Que já não dá E algum amor Talvez possa espantar Voltar As noites Voltar Voltar Não vai ser em vão Que fiz Que fiz tantos planos De te esquecer 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 Um Chegando De te esquecer De te esquecer Que não É Música A fé também tá pra morrer Triste na solidão Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Anda com fé eu vou Que a fé não custa uma falha Certo ou errado ou até, a fé vai onde quer que eu vá A pé ou de avião Mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar Pelo sim, pelo não Anda que fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda que fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda que fé eu vou, que a fé não costuma falhar Anda que fé eu vou, que a fé não costuma falhar Música Já falei tantas vezes Do verde nos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma Alegria ou tristeza Espalhando no campo, no canto, no gesto No sonho, na vida Mas agora é o balanço E essa dança nos toma Esse som nos abraça Meu amor Música O teu corpo moreno Vai abrindo caminhos Acelera meu peito E nem acredito No sonho que vejo E seguimos Dançando o balanço malandro E tudo rodando Parece que o mundo Foi feito pra nós Nesse som que nos toca Meu amor Música 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 Me abraça Me aperta Me prende em tuas pernas Me prende Me força Me roda Me encanta Me enfeita num beijo Me abraça Me aperta Me prende em tuas pernas Me prende Me força Me roda Me encanta Me enfeita num beijo Me prende em tuas pernas Me prende em tuas pernas Me prende em tuas pernas Me prende Me força Me roda Me enfeita num beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta Me enfeita num beijo Já falei tantas vezes do verde nos teus olhos Todos os sentimentos me tocam a alma Alegria, tristeza Espalhando no canto, no canto, no gesto, no sonho, na vida Mas agora é o balanço, essa dança nos toma E você tem a mim Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta Me enfeita num beijo Me abraça, me aperta, me prende em tuas pernas Me prende, me força, me roda, me encanta Me prende, me prende em tuas pernas Legenda Adriana Zanotto 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 Daqui desse momento Do meu olhar pra fora Eu quero estar cercado Só de quem me interessa As vezes é um instante A tarde faz silêncio E o vento sopra meu favor As vezes eu prescinto A lógica do vento A lógica do vento O caos do pensamento A paz do tempo A paz na solidão A óbito do tempo A pausa do retrato A voz da intuição A curva do universo A fórmula do acaso O alcance do tempo O alcance da promessa O alcance da promessa O salto do desejo O alcance da promessa O salto do desejo O agora e o infinito Só o que me interessa Só o que me interessa Só o que me interessa O alcance da promessa O alcance da promessa Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor obrigação de acontecer Eu acho tão bonito isso Ser abstrato, baby A beleza é mesmo tão fulgaz É uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber Eu gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixa assim ficar subentendido Como uma ideia que existe na cabeça E não tem a menor pretensão de acontecer Pode até parecer fraqueza Pois que seja fraqueza Pois que seja fraqueza então A alegria que me dá Isso vai sem eu dizer Se amanhã não for nada disso Caberá só a mim esquecer E eu vou sobreviver O que eu ganho, o que eu perco Ninguém precisa saber O que eu ganho, o que eu ganho A paz invadiu o meu coração De repente me encheu de paz Como se o vento de um tufão Arrancasse meus pés do chão Onde eu já não me enterro mais A paz fez o mar da revolução Ivadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu vim Vim parar na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim O lamento de tantos as A paz fez o mar da revolução Invadir meu destino Invadir meu destino A paz como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra faz Nosso amor em paz A 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 paz Eu quero entregar suas mentiras Eu vou invadir sua aula Queria falar sua língua Eu vou publicar seus segredos Eu vou mergulhar sua guia Eu vou derramar nos seus planos O resto da minha alegria Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Que é pra ver se você volta Que é pra ver se você vem Que é pra ver se você olha pra mim Muito, muito, muito obrigado É sempre bom lembrar Que um copo vazio Que o ar vazio de um rosto sombrio Está cheio de dor É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Que o ar no copo ocupa o lugar do vinho Que o vinho busca ocupar o lugar da dor Que a dor ocupa a metade da verdade A verdadeira natureza interior Uma metade cheia Uma metade vazia Uma metade tristeza Uma metade alegria A magia da verdade inteira Todo poderoso amor A magia da verdade inteira Todo poderoso amor É sempre bom lembrar É sempre bom lembrar Que um copo vazio Está cheio de ar Como vai você? Eu preciso saber Da sua vida Peça alguém pra me contar Sobre o seu dia Anoiteceu Anoiteceu E eu preciso só saber Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz tão dividida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Vem Que o tempo pode afastar Nós dois Não deixe tanta vida pra depois Pois Eu só preciso saber Como vai você? Como vai você? Que já modificou a minha vida Razão da minha paz já esquecida Nem sei se gosto mais de mim Ou de você Vem 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 Que a sede de te amar Me faz melhor Eu quero amanhecer ao seu redor Preciso tanto me fazer feliz Preciso tanto me fazer feliz Vem Vem Que o tempo pode afastar Nós dois Vem Não deixe tanta vida pra depois Não deixe tanta vida pra depois Eu só preciso saber Saber Como vai você? Ou do que quer dizer Sou o seu redor Veneno Eu quero amanhecer ao seu redor O que é isso? Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu tô derrotado Saiba que aí estão rolando os dados Porque o tempo, o tempo não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A sua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os meus dias são de par em par Procurando agulha no palheiro Nas noites de frio é melhor nem nascer Nas de calor se escolhe é matar ou morrer E assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Dias sim, dias não Eu vou sobrevivendo sem um arranhão Da caridade de quem me detesta A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Eu vejo o futuro repetir o passado Eu vejo o museu de grandes novidades O tempo não para Não para, não Não para Quantos segundos só chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Isso, juntos Derrubando com a sombra o exemplar Que os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa Quando o segundo o sol chegar Para realinhar as órbitas dos planetas Derrubando com a sombra o exemplar Que os astrônomos iriam se tratar De um outro cometa De um outro cometa De um outro cometa Que os astrônomos iriam se tratar Que os astrônomos iriam se tratar Que os astrônomos iriam se tratar Eu fui lá fora Eu fui lá fora e vi dois horas um dia E a vida aqui, 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 aqui E agora eu quero ouvir vocês no começo Quatro segundos Quatro segundos Quatro segundos E eu não me surpreendi Se que eu disse, você disse Eu não conde acreditar Mas você pode ter certeza Vamos lá, Porto Alegre! Seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Trilha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sós um dia E a vida que ardia sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não, não, não Não tem explicação Explicação, não tem explicação Não tem não É Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando ouvi prince dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amahara Zaya Soye Zaya, Zaya Ainda do rã Amahara Zaya Soye Quando não tinha nada eu quis Quando tudo era ausência esperei Quando tive frio tremi Quando tive coragem liguei Quando chegou carta abri Quando vi salifiqueita dancei Quando o olho brilhou entendi Quando criei asas voei Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amahara Zaya Soye Zaya, Zaya Zaya, Zaya Ainda do rã Oh, Amahara Zaya Soye Zaya, Zaya Ainda do rã Quando me chamou eu vim Quando me chamou eu vim Quando dei por mim tava aqui Quando lhe achei me perdi Quando vi você me apaixonei Amahara Zaya Soye Zaya, Zaya Mais forte Mais uma vez pra terminar Amahara Zaya Soye Zaya, Zaya Ai, tá� do rã Amã Oh, Amahara Zaya 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 Ainda do rã Obrigada.